Quero ignorado e calmo por ignorado e próprio por calmo encher meus dias de não querer mais deles. Aos que a riqueza toca, o ouro irrita a pele. Aos que a fama bafeja, embacia-se a vida. Aos que a felicidade é sol, virá a noite. Mas aos que nada espera, tudo que vem é grato. Fernando Pessoa